A CIDADE NO BRASIL 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 Para organizar a vida que é feita pra se amar Essa beijão que entra no mundo inteiro Só entende e é só querer Só entende e é só dor Eu vou embarcar, eu ainda não sei Eu vou embora, eu ainda não sei É seu prazer, é o prazer Se for verdadeirante, por hoje Eu vou embarcar, eu ainda não sei E é muito eterno, eu ainda não sei É o prazer, é o prazer Só se eu for verdadeirante, é só kell Eu vou embarcar, eu ainda não sei Eu vou embarcar, eu ainda não sei É meu prazer, eu ainda não sei Eu vou embarcar, eu ainda não sei A noite é o salto, o segundo que dá do boza Eu me empreender, pra te lutar, enlouquecer, eu errei de amar Eu me emprego, eu juro, amor, 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 amor Do jeito que o pecado gosta desse amor Se eu me amar, se eu purificar, me deslumbrar No ar, eu sou um fenômeno, deixo o saco do chaleiro Eu me emprego, eu sei que é um pão E não tem o que eu release não, não tem o que eu Souls De toda a dor do below, se eu disponer de amarelo que o céu no claro, no cnairo Diz nossa defesa tudo que eu tenho É nossa missão, é uma missão Ok, eu sou um alley so Petit O nosso guio é seu vaixão Assim eu piando muito de gente Só entende que isso Só entende que isso